Música de introdução Fala rapaziada beleza, ouve aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra voltar uma nova, voltar uma nova série não, voltar uma série que já teve aqui no canal né Muito tempo atrás né, que eu fui ver os vídeos mano, eles estavam com muita visualização, eles gostavam demais Eu nem sei porque que eu parei essa série né velho, que é o Pokécube velho, sim é um mod de Pokémon Minecraft Bom, ele é bem diferente do Pixelmon né, tipo assim, digamos que o Pixelmon é um Pokémon no Minecraft com uma textura boa Mas mano, em questão de jogabilidade, o Pokécube é muito foda, sério, 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 sério E não meu, se você quer que essa série continue velho, já deixa o like agora, porque meu, só vai continuar se vocês deixarem o like desde já, beleza? Então mano, deixa o tapão aí e é nóis, beleza? Bom, é, a série se chamava Pokémon Realista, olha aí ó, que bonitinho Que bonitinho, é um Pokémon Realista, porque sei lá mano, eu achava muito parecido com os jogos e tudo mais, entendeu? Então mano, vai ser esse nome também, vai, não vai mudar, não vai mudar nada, só começamos um novo mundo, tá ligado? E meu Deus, eu esqueci que os Pokémons, eles atacam a gente nessa versão velho, nesse mod Então mano, vamos começar a pegar aqui uma madeirinha velho, vamos pegar, olha a madeirinha é, é, é redonda velho Olha que louca, que louco, então beleza, vai, vamos pegar aqui, vamos lá, olha, olha aí, ai, sai Castorzinho Não, 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 isso daí é, bullick gordinho Olha essa madeiruna aqui, olha o tamanho dela mano, olha o tamanho dessa madeira Tá, beleza, deixa eu pegar aqui, vou pegar acho que 6 madeirinhas e já posso fazer uma espada velho Porque no Pixelmon, você não precisa fazer espada, mas aqui velho, você precisa, porque aqui eles atacam você mano, eles atacam você E eu tô na versão, velho, do Minecraft 1.7.10 1.7 1.10.2, beleza? Então, mano, eu acho que é a versão mais atualizada Do Pixel, do... Do Pokécube, né? Eu vou falar Pixelmon Sempre, eu tenho certeza, mano, porque eu tô acostumado De jogar só Pixelmon, tá ligado? Faz muito tempo que eu não jogo Pokécube, mano Deixa eu ver aqui, beleza? Eu nem sei como que faz Pokébola aqui nesse negócio Eu vou pesquisar, mano, deixa eu ver aqui, ó Já que aqui tem coisa, mano Poké... Eita, como que chama? Pokécube Aqui, ó Hum, hum, entendi Então eu não tenho que pegar apricórnio, não tenho que pegar nada É redstone, carvão, ferro e um botão Certo, 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 certo Hum, o Healer O Healer é pedra, redstone, lei... Ah, entendi Ah, danada Ultra Ball, como que faz Ultra Ball? Ouro Ah, legal, legal, legal Beleza, beleza Eu meio que entendi já como que funciona esse mod Já entendi, já entendi Bom, não tem apricórnio aqui, galera Não tem apricórnio, então, mano, vai ser muito mais complicado de se fazer, entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos pegar bastante coisinha Pegar bastante pedrinha e fazer umas coisinhas de pedra já aqui, ó Aqui, uma espadinha pra nós, beleza Temos a nossa Pokédex aqui também E eu comecei com o Charmander, não falei pra você, mas eu comecei com o Charmander, beleza? Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos lá Fazer uma picareta Beleza, tamo bem, tamo bem Fazer uma machadinha também ou não? Vamos fazer uma machadinha, não Fazer uma machadinha, não Fazer uma machadinha, não Beleza Bom, nós temos agora uma... Um coisinha, velho Já temos uma... Uma espadinha, né? Que se algum Pokémon ver, a gente já pode arrebentar a cara dele e é tudo, vai Beleza Uma de carp... Mano, olha essa versão, mano Ó, tá muito mais bonitona essa versão, mano Ó, tá muito mais zica, mano Muito mais bonitona, mano Caraca Opa, isso daqui é uma dungeon, será? Será que é, mano? Olha a comidinha pra nós O que é isso daqui, mano? É spawn do quê, mano? Nossa, spawn de bicho Nossa, não sabia disso daqui, velho Que tinha Vou quebrar tudo isso daqui, mano Quebrei, 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 quebrei Beleza Tá, tem alguma coisa pra nós aqui? Não, não tem nada Só tinha uns monstros mesmo Sério Ó o Ratatá, mano Que bonitinho, velho E será que aqui tem, tipo, aqueles negócios igual do Pixelmon? Tipo assim, as natures As habilidades Será que tem, tipo Ó Ó o meu Charmander Oi, Charmander O que é isso? Guard, stand, follow Follow me Me segue aí, fio Me segue aí Tá tirando Tá tirando E bom E bom, você deve estar se perguntando, galerinha Qual que vai ser o seu objetivo na série Wolf Bom, basicamente, galerinha Eu vou fazer Eu quero pegar todos os Pokémons, tá ligado? Nessa série, mano Então vai ser muito zique, mano Vem Charmander Mano, aonde você perdeu vida? Eu quero pegar você de volta Eu quero pegar você de volta Vem pra mim, Pokébola, logo Calma, deixa eu ver como que eu É, eu não sei pegar ele de volta Só me segue, mano Só não morre Tá ligado? Só não morre, Charmander Mas beleza Deixa eu dar um rolezinho pra cá Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Ele tá me seguindo, esse mal Ele não vai me seguir Ele vai acabar morrendo Deixa ele morrer Depois eu pego ele no seu Pokémon, vai Ah, meu Deus do céu Parece eu, velho Parece eu Não consigo fazer nada esse trem aí E, meu, eu posso chamar a galera também, velho A galera da DR Pra gravar comigo, entendeu? Eu quero pegar Mano, eu odeio esse Pokémon, velho Ele é muito chato, mano Ele é muito chato Tá, beleza Deixa eu ver por aqui O que tem aqui Hum... Oi, tem outra dungeon aqui Caraca, tá cheio de dungeon esse mapa, velho Cheio, 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 cheio Será que não tem nada? Acho que não tem nada, né, velho Bom, vou começar a pegar Opa, Iron Iron é bom Iron é bom Dá pra gente fazer Pokébola Fazer Ultrabala Fazer muita coisa com Iron Vamos pegar esses Iron tudo Ai, caí Beleza Aqui 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 Boa Beleza Beleza Deixa eu dar uma olhadinha pra cá Mano, deve estar muito... Opa, nossa, quanto Iron, velho Ai, quem tá me atacando? Ah, não, não tá atacando Não, eu que pulei, tipo Quando você chegar perto do negócio Você que... Você que sobe o negócio Beleza Beleza Peguei aqui Precisava de Carvones Ai, que Pokémon que é esse? Ai, o porquinho do Ash, mano Ah, eu quero ele, mano Eu quero ele Ah, o porquinho Ah, mano Mano, tem muito Pokémon louco No Pokécube, velho Sério Tem muito Pokémon louco, mano É muito louco esse mod Sério É muito louco mesmo, velho Caraca, meu Tá Pegando aqui os carvãozinhos já Vamos fazer aqui, ó Umas tochinhas Hum, vamos vir pra cá Hum, mano Eu vou minerar um monte aqui depois, velho Vou minerar um... Mano, eu quero pegar aquele porquinho Cadê o... Cadê o... Cadê o porquinho? Cadê o... Aqui o porquinho Ah, ah, ah Tô, tô Aqui, ó Entra, entra o porquinho Entra o porquinho Uhul Pegamos o porquinho Pegamos o porquinho E tem outro Pokémon aqui Eu não sei que Pokémon que é, velho Eita, é um Númel, mano Caraca, tem uns Númel aqui, mano Espero que eles não me ataquem, velho Senão eu tô ferrado Eu espero que eles não me ataquem Eu não sei pegar o Pokémon de volta, mano Meu Charmão não voltou até agora pra Pokébola, mano Deve tá jogado num canto aí Deve tá jogado num canto Não é possível, não Tá, ó o Númel, mano Que bonitinho, velho Ô, tá muito mais bonito a textura do... Do... Do Pokécube, velho Sério, mano Eles melhoraram demais a textura, velho Nossa, eles estão de parabéns mesmo, velho Caraca, meu Caraca Deixa eu descer aqui Mano, tem muita coisa, mano Eu vou minerar... Mostra, eu coloquei duas tochas seguidas Bom, eu vou dar uma minerada depois em offline, hein, galera Mas, meu Se vocês querem que vocês saem e continuem Por favor, não esqueçam de avaliar Desde já... Agora com o seu like, beleza Avalia, avalia Porque é nóis, beleza Bom, galerinha Se você gostou, já sabe Deixe aquele like O link aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E fui E fui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.